E olha só, ainda nem completamos o mês de inverno e as lojas no comércio de Arasatuba já estão com promoções. Pois é, em pleno inverno as roupas mais procuradas da estação estão com preço mais baixo. Uma alternativa para acabar com o estoque e aumentar as vendas em relação ao ano passado. Não teve jeito, a temperatura baixou e a Amarilda já foi às compras. É que está faltando blusa de frio no armário da família. Mesmo assim, a dona de casa não abre mão de encontrar o melhor preço. Eu pego um preço básico porque todo ano a gente compra, então não adianta você pagar um preço absurdo agora para quando chegar no inverno que vem você está comprando novamente. E a Amarilda escolheu um bom momento para economizar. É que em pleno inverno as roupas mais procuradas nesse período estão na promoção nas lojas do Noroeste Paulista. A estação mais fria do ano nem completou um mês ainda e os lojistas aproveitam para não deixar nada no estoque. A gente começa a dar até 50% de desconto, que a gente chega aqui a dar até 50% e dividir. Isso influi na venda, chama o cliente para a loja para ele conferir o que a gente está vendendo, o preço que está oferecendo. Aí nesse mês aumenta bem as vendas, bem mais. Também tem sapato de inverno com preço que agradam os olhos dos clientes. Encontramos bota por quase 70 reais. A Angélica olhou, olhou e vai levar o modelo da promoção. Eu gostei da bota, vou levar, usar a bota. Vai ficar quentinho? Vai ficar quentinha. E na promoção melhor ainda? Melhor ainda. A procura não é só por roupas de frio e sapatos para sair de casa bem agasalhado. A venda de cobertores também disparou nesse início de inverno. Nessa loja, por exemplo, esses aqui de microfibra, que são levinhos, mas muito quentinhos, estão no topo de vendas. Não é à toa que a mercadoria nova está chegando para repor o estoque. Nesses últimos dias, essa cena virou rotina na loja. A procura foi muito grande, né? Que aqui a nossa temperatura aqui é alta, né? Quando bate um frio mais, um pouquinho mais geladinho, o pessoal vem procurar mesmo, né? Com promoção para todo lado, a expectativa é de que as vendas no comércio de Arasatuba aumentem 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E olha que ainda tem mais 40 dias de inverno pela frente. Além de promoções, você vai estar encontrando em todas as lojas do Calçadão praticamente, ainda você pode estar parcelando. Então, grandes vantagens, grandes expectativas, realmente vale a pena e a nossa expectativa é grande.